Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de doceira pra doceira. E hoje eu trago aqui uma dica super legal pra vocês estarem vendendo nessa Páscoa como uma opção econômica pra aquele público que não aderiu ao seu cardápio de ovo e de colher. Sim, tem sempre aquele público que quer umas lembrancinhas pra dar de presente, com o professor, com os colegas, então eles procuram sempre alguma coisa mais em conta. Então essa dica que eu dou é muito legal pra vocês também atingirem esse público. Eu vou ensinar vocês a fazerem esse lindo ovo no pote. É super fácil, super rápido. A gente vai montar com gotinhas de chocolate e também com algum sabor de brigadeiro na consistência de colher. Pode ser qualquer sabor que você queira. O exemplo de hoje eu vou fazer com brigadeiro de leite ninho, porque o sabor do meu ovo no pote é leite ninho com Nutella. Nós vamos precisar de gotinhas de chocolate nobre. Eu tô utilizando o sabor blend, tá? Também vamos precisar de algum sabor de brigadeiro. Eu vou utilizar aqui como exemplo o brigadeiro de leite ninho. E eu coloquei aqui também no saco de confeitar com um bico mais bonitinho, que é o bico pitanga, a Nutella. Porque eu vou fazer um ovo no pote sabor ninho com Nutella. E vamos precisar também, como é de ninho, eu vou decorar no final com um pouquinho de leite em pó. E pra decoração a gente vai precisar da embalagem. Pode ser qualquer embalagem, pote de vidro, pote de plástico como esse. E também fita pra decorar. E pra gente montar esse ovo no pote, a gente começa com uma camadinha de gotinhas de chocolate no fundo do potinho. Depois a gente coloca uma camadinha de brigadeiro. Pode ver que eu coloquei o brigadeiro num saquinho de confeiteiro pra facilitar a aplicação. Mais uma camadinha de gotinhas de chocolate. E agora a gente coloca também a nossa Nutella, porque eu tô dando o exemplo do sabor de ninho com Nutella. Colocamos mais uma vez uma camadinha de gotinha de chocolate. E finalizamos com o brigadeiro de ninho. E pra ficar mais bonitinho, como o nosso saco de confeitar tá com o bico pitanga na Nutella, vamos fazer uns biquinhos de Nutella que vai ficar bem gracioso. E finaliza com leite em pó, se vocês quiserem. Agora pra ficar o charme mesmo dessa embalagem, a gente faz um lacinho com uma fita de cetim da cor que vocês quiserem. Mas essa tá show, né gente? Tá mesmo com cara de ovo de chocolate. Vocês podem vender a um preço sugerido de 10 a 15 reais. É só vocês precificarem corretamente e ver qual é o preço médio que dá pra aplicar na sua cidade. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, dá um like, não se esqueçam pra nosso canal continuar crescendo. E se inscreva no canal. Um beijão! Um beijão!